Daiane, primeiro eu queria que você começasse dizendo que você é uma das veteranas da modalidade, começou um certo tempo, que mudanças, evoluções tecnológicas você percebe do tempo que você começou agora, no tempo atual? Bom, acho que a parte dos aparelhos mudou muito, o design dos aparelhos, a mobilidade dos aparelhos, como a gente pode usar os aparelhos, acho que eles foram feitos para ser mais seguros e também para a gente poder utilizar o máximo de potencial que eles podem dar para a gente poder estar aplicando o nosso corpo neles e também eu acho que a tecnologia, dos próprios movimentos que também vieram junto com essa evolução dos aparelhos. Então tudo isso ajudou muito para a gente conseguir ter uma ginástica mais desenvolvida, cada vez mais desafiadora, eu acho. A ginástica olímpica é um esporte individual, então a gente pensa que depende muito só da performance do atleta. Onde é que entra a ciência, a tecnologia nesse aspecto? Eu acho que a ciência entra onde a gente faz a pesquisa para a gente estar conseguindo evoluir cada vez mais e fazer cada vez mais os alimentos com perfeição. A gente tem o estudo do corpo, a biomecânica, que vem ao nosso favor para a gente poder estar pensando e principalmente visualizando de que forma seria mais fácil e mais prático para a gente poder estar utilizando o máximo possível o nosso corpo para a gente chegar até a perfeição, que é fazer o movimento perfeito. E só para finalizar, ainda se teme bastante o como a ciência e a tecnologia pode influenciar no desempenho do atleta, né? Algumas questões tecnológicas são vistas com muita ressalva justamente para não atrapalhar esse desempenho. O que você acha disso? Você acha que a ciência e a tecnologia realmente podem atrapalhar a performance? Eu acho que não, acho que tudo que é usado de forma positiva vem agregar, vem facilitar e vem fazer com que a gente tenha um desenvolvimento cada vez melhor. Eu acho que a ciência e a tecnologia vêm para agregar no esporte, vem facilitar a vida do atleta ou melhor ainda, vem trazer benefícios para que o atleta possa dar o potencial máximo dele, que esse é o objetivo. Acho que a ciência tem ajudado muito nisso para todos os atletas, não só na área esportiva, mas em todas as áreas. Na sua experiência pessoal, você tem algum exemplo, pode citar alguma coisa? Porque você entrou para a história da ginástica olímpica, tem movimentos com o seu nome, você acha que isso mudou de alguma forma a ciência e a tecnologia? Eu acho que sim, como eu te falei, a parte dos aparelhos, os cientistas, os biomecânicos que estão ali estudando diariamente os aparelhos para poder ter uma segurança maior para os atletas, para dar esse aparelho que vai fazer com que esse atleta consiga fazer seu potencial máximo, ajuda muito, ajuda muito. Se eu pensar nos aparelhos que a gente tinha há alguns anos atrás, eles não eram tão seguros, ou até a gente não podia usar com essa modernidade que tem hoje em dia os aparelhos. Então tudo ajuda muito, né? Fora também a parte de biomecânica, que ajuda muito a gente visualizar o movimento, pensar, olhar em cada ângulo certinho, o que está sendo feito de certo e o que está sendo feito de errado. Isso ajuda muito também para a gente. E o movimento do Santos foi pensado assim? Não, mas eu acho que visualizar esse movimento diariamente ajudou muito, né? A gente fez um estudo biomecânico do movimento e ajudou muito até para a gente conseguir evoluir e melhorar nos outros movimentos também, não só no do Santos. A gente fez um estudo biomecânico do movimento e ajudou muito, né?